Música Qual a solução agroecológica para o controle do pulgão nas hortas? A equipe da Emater viajou até o litoral da Lagoa dos Patos para responder essa dúvida de um telespectador do Rio Grande Rural, porque se tem dúvida, a Emater responde. O Emater responde de hoje veio até a cidade de Tapes, na propriedade dos agricultores Selma e Zigomar de Araújo Brito. Nós viemos até Tapes para responder a carta do nosso telespectador Benedito Ângelo de Souza. Ele que nos escreve da cidade de Caçapava, no interior de São Paulo, quer saber uma dica de remédio caseiro para o controle de pulgões em horta orgânica. E quem vai dar essa dica para o nosso telespectador é o engenheiro agrônomo da Emater, Antônio Paganelli. É contigo, Antônio. Bom dia, seu Benedito. Então, respondendo a sua pergunta sobre uma forma de controle mais natural do pulgão, eu acho que convém primeiro a gente falar que quando se busca uma agricultura mais sustentável, a gente busca primeiro identificar as causas de um problema. No caso do pulgão, por que aparece o pulgão na horta ou na lavoura da pessoa? O pulgão aparece normalmente quando existe um desequilíbrio no solo. Desequilíbrio de nutrientes, esse desequilíbrio pode ser um excesso de nitrogênio ou pode ser também quando existe uma seca prolongada, nos períodos quentes do ano onde ocorre seca, também aparece o pulgão porque daí ocorre um desequilíbrio de cálcio, principalmente na planta, porque o cálcio é um elemento que é muito difícil de ser translocado na planta. Então, em períodos secos, onde ocorre a deficiência de cálcio, ocorre o aparecimento do pulgão. Outro fator que leva ao aparecimento do pulgão também seria um desequilíbrio no ambiente. Por exemplo, se a gente tem uma horta com uma cultura só, com pouca diversidade, há tendência do pulgão se tornar uma praga, porque daí ele não vai ter outras alternativas de alimento para ele e ele vai acabar atacando as culturas da horta. Se a gente tiver junto na horta alguma flor, alguma erva nativa junto, provavelmente esse pulgão não vai atacar tanto as verduras que a gente pretende para o nosso consumo. Certo? Mas assim falando, então em termos de uma alternativa de controle, o que a gente poderia utilizar? De preferência, quando a gente fala no controle natural, vamos tentar buscar ervas, se a gente fizer um extrato vegetal, ou alternativas que a gente tenha na propriedade, que o produtor não tenha que comprar isso fora. Então vamos falar de uma planta que a gente pode usar no controle do pulgão, muito eficiente, que é o cinamomo. Essa planta aqui, que ele, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, ele é bastante comum, ele está presente em quase todas as propriedades. É uma planta usada como ornamental e também para sombra, que tem propriedades inseticidas. Ele tem vários compostos inseticidas na sua composição. Dentre eles tem a asadiractina, que é o mesmo princípio ativo do óleo de nin, da planta do nin, que já é bastante conhecida da população, dos agricultores, que tem eficiência também, utilizado na agricultura orgânica. Então, como o nin é uma planta pouco adaptável aqui no Rio Grande do Sul, por causa do frio, a gente pode utilizar o cinamomo, que vai ter um resultado bem semelhante. Hoje aqui a gente vai falar de duas formas de utilização do cinamomo. Uma é um preparo direto de uma calda, com a infusão das folhas de cinamomo em água, deixando isso descansar por 24 horas. Essa é uma forma mais simples de usar o cinamomo, mais imediata, a gente pode ter de um dia para o outro já o preparado. Só que, pelo fato do cinamomo perder as folhas durante o inverno, a gente ficaria, se utilizasse só essa forma, a gente ficaria um período do ano sem ter o produto. Então, a gente vai ver uma forma de fazer um extrato alcoólico do cinamomo, que é uma forma da gente guardar esse extrato durante todo o ano e poder utilizar ele mesmo quando o cinamomo estiver sem folhas. Então, é uma forma da gente guardar o produto e ter ele para utilizar o ano inteiro. Bom, primeiro, então, na forma de preparo direto, como é que a gente faz? A gente pega um recipiente, pode ser um balde plástico, a gente vai preparar 10 litros de solução. Então, a gente precisa de 1 kg de folhas e 10 litros de água. Aqui a gente já separou, já pesou 1 kg de folhas, mais ou menos. No caso desse preparo direto, até não tem problema de ter algum talo grosso assim junto. Então, o que a gente faz? A gente pega o balde vazio, coloca essas folhas dentro, bem socadas, assim, no fundo. No fundo do balde. E despeja daí os 10 litros de água. De forma que, de preferência, todas as folhas fiquem cobertas. Bom, esse balde, então, pode até se colocar algum peso aqui. Esse balde, então, ele vai ficar 24 horas em repouso, para que essa água extraia o princípio ativo das folhas, do cinamomo. E isso aí, depois, vai ser filtrado, colocado numa bomba, num pulverizador, e aplicado direto nas plantas que estão com o pulgão. Bom, então agora, vamos preparar, então, uma outra forma de utilizar o cinamomo, que é a preparação do extrato alcoólico das folhas do cinamomo. O objetivo disso, então, é para guardar esse produto para ir aplicando ao longo do ano, uma vez que o cinamomo perde as folhas durante o inverno. Então, a gente guarda isso para ir aplicando. Como é que se faz, então? Então, se pesa 300 gramas, então, de 300 gramas de folha, e bate no liquidificador com 1 litro de álcool. Vamos fazer isso aqui, então. Vamos botando mais. Colocando aos poucos, assim, para poder triturar bem as folhas. Colocando aos poucos, Colocando, então, o restante do álcool, né? Para completar. Bom, então, aqui que a gente triturou, então, 300 gramas de folha de cinamomo em 1 litro de álcool. Agora, como é que se faz? Então, agora a gente pega um funil, um funil com a base mais ou menos larga, assim, porque ali vai ficar algum resíduo de folha ainda, né? Uma garrafa de vidro escuro, pode ser esse vidro verde, ou pode ser um vidro âmbar também, né? E vamos colocar esse preparado todo dentro da garrafa. Vamos ver aqui. Bom, feito o preparado, então, a gente tapa a garrafa. E vai guardar, vai guardar essa infusão aqui, vai guardar esse preparado durante 15 dias, né? Dentro de um armário, para que o álcool extraia bem todos os princípios ativos que vão combater o pulgão na horta. Então, passados os 15 dias, né? Desse produto guardado num local escuro, a gente filtra ele, né? Como é que se faz essa filtragem? Pode ser num coador, com uma malha fina, né? Ou até mesmo num pano. E esse produto filtrado, ele pode, então, ficar guardado para ser utilizado aos poucos pelo agricultor. Ele pode ficar guardado até um ano, né? E qual a dose que a gente vai aplicar, então? Primeiro, é interessante a gente saber que sempre que se fala em extrato vegetal, a concentração dos princípios ativos das plantas, né? Ela varia conforme a época do ano e conforme a idade da folha, conforme a idade da planta. Então, a gente tem uma... A gente pode tentar começar com uma dose menor, né? Se for eficiente, continua com essa dose. Se não tiver eficiência, aumenta um pouco a dose. Então, em torno assim, ó. Para esse preparado aqui, começar com 20 ml para cada 10 litros de água. Se isso não for eficiente, aumentar um pouco até chegar em 40 ml para 10 litros de água. Em função dessa variação que tem dos princípios ativos na composição da folha. Então, essa é uma forma, né? Um pouco mais natural de fazer o controle do pulgão, né? Mas lembrando que, como foi dito, a folha de cinamoma tem princípios inseticidas, né? Então, deve ser tomado cuidado na hora da aplicação para não ingestão desse produto durante a aplicação. E mesmo se a gente aplicar num alimento, né? Numa verdura. E for consumir ele logo em seguida, lavar bem esse alimento. Porque apesar de ser um produto natural, é um produto que tem propriedade de inseticidas. Música As maiores variações de preços na SEASA de Porto Alegre nessa semana foram do quilo de abacate, que com um aumento de 38,75%, está sendo comercializado a R$ 5,55. E da maçã Fuji, que está sendo vendida a R$ 3,33 o quilo, um acréscimo de 19,78%. Já a maior redução foi registrada no quilo da vagem, de 40%, que está sendo comercializada a R$ 3. E com uma queda de 19,71%, a unidade de brócolis é vendida a R$ 1,67. No próximo bloco, na Receita da Semana, a vencedora do concurso de receitas da Festa do Melão, Charlotte de Melão. Música 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 Música